e já que esse mês é conhecido como mês das mulheres porque sábado agora dia oito é o dia internacional da mulher Mônica Raul que está aqui seja bem-vinda viu que é uma mulher né de passagem ela não vai estar conosco aqui é sábado sexta né então nós vamos te dar feliz dia das mulheres antecipadamente por ser uma mulher dinâmica no mercado de trabalho muito obrigada e é exatamente sobre isso que queremos falar hoje a mulher no mercado de trabalho né e para isso trouxemos também uma mulher que atua muito também no mercado de trabalho porém ministerialmente falando a pastora Laélcia seja bem-vinda pastora tudo bem? Obrigada tudo bem. É bom tê-la conosco viu? Prazer meu. A senhora é também um exemplo de mulher de fibra de trabalho uma mulher de batalha mesmo a gente fica feliz pelo seu exemplo. Que bom. Mônica as mulheres hoje estão dominando muito o mercado de trabalho né e quando eu me lembro eu tô com 39 anos de idade então eu já comemoro 39 dias internacionais das mulheres porque eu nasci de uma mulher então obviamente eu vi as mulheres no mercado de trabalho mas parece que hoje quando se comemora nos dias atuais do século 21 o dia internacional da mulher parece que tem uma conotação um pouco diferente do que há 20 anos atrás você não acha? É a gente tem que pensar isso varia de país para país mas a gente tem que pensar que isso tem crescido a informação se a gente pensar desde os tempos bíblicos a mulher sempre esteve no mercado de trabalho o que muda é o conceito do que é trabalho hoje nós trouxemos uma pastora né o ministério entendendo que o ministério é um trabalho às vezes a mulher que tá dentro de casa formando e construindo né o a a capacitação dos seus filhos é uma forma de trabalho qual que é o conceito de trabalho mas a gente está focando no mercado corporativo né esse que nós tão querendo falar esse mercado ele também tem uma presença massiva e ele tá crescendo de ano a cada ano tem crescido a participação das mulheres e aí é necessário a gente aumentar também a informação e o conhecimento sobre quem são essas mulheres como elas vivem quais são as principais dificuldades e pensando nisso nós preparamos uma surpresa é esse mesmo mundo do trabalho não vai ter só um dia mas ele vai ter um mês das mulheres então vai ser um mês todo mundo do trabalho cada semana nós vamos falar um pouquinho sobre uma particularidade do mundo do trabalho e a ideia é inspirar as mulheres nós queremos trazer mulheres que inspiram que sejam referências que possam realmente nos mostrar nos abençoar e nos ensinar de alguma forma porque essas mulheres sempre existiram muitas vezes nós não a conhecemos nós não conhecemos suas histórias mas a mulher ela sempre trabalhou é em lugares diferentes em tempos diferentes e as mulheres sempre realizaram coisas extraordinárias muitas vezes o que nos falta é informação então vamos ver se esse mês no mundo do trabalho a gente divulga um pouquinho então quer dizer que nós vamos ter muitas mulheres aqui que estão atuando e fazendo diferença exatamente a pastora a senhora está na igreja da lagunha já quantos anos pastora já está indiretamente diretamente mais de 30 anos 30 anos 31 anos e pouco e sempre no ministério pastoral também comecei missionário naquela época não tinha né pastora eu fui uma uma das primeiras não só na minha época foi uma leve boa de mulher quer dizer que foi um avanço né foi um avanço foi a pastora lá essa ela está no centro da história da da igreja brasileira brasileira porque ela começou no momento onde não tinha pastora e ela foi uma das consagradas e na verdade assim a minha vida foi bem interessante em relação a isso porque até mesmo fora porque eu fazia um trabalho missionário e ligado trabalhei muito a convenção nacional e durante uns cinco anos fui fui preletora dos chás da adonep então envolvidas nesse trabalho e trabalhando ali é interessante como fora e outros estados numa época que a mulher não tinha oportunidade e eu tive é interessante até mesmo no sul um lugar bem fechado na época e foi um dos primeiros lugares e foi um dos primeiros lugares e é interessante a gente falar sobre essa oportunidade que as mulheres não tinham né como tem hoje e uma coisa interessante para a gente debater que é essa nova realidade apresentada a mulher porque muitas mulheres ainda ficam confusas né em relação ao seu papel até que ponto isso é uma liberdade ou é uma obrigação que as pessoas as mulheres muitas vezes pensam o seguinte eu tenho que que estar no mercado de trabalho eu preciso me superar né eu preciso mostrar esse meu outro lado mas aí ela entra em conflito até que ponto até que ponto ela pode ir até que ponto ela ela tem que abrir mão desse muitas vezes desse direito para estar em casa para exercer seu papel então a gente vive um conflito né pastora tem alguns pensando que é até errado ficar em casa é e a vida é uma escolha e eu assim eu fui forçada e diretamente porque a circunstância me levou a tomar uma atitude ou eu sabe agia levantava minha cabeça seria alguém faria alguma coisa lutaria porque ainda jovem com 21 anos com três crianças então eu poderia ter várias opções eu não queria um novo casamento 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 eu não queria uma escolha minha a senhora teve uma experiência então no casamento que a senhora ficou com três crianças sozinha eu fui abandonada foi deixada sozinha sem nada então foi uma área assim muito difícil e eu tive oportunidades claro não vou falar assim que eu poderia refazer minha vida de outra forma mas dentro dos meus princípios não era o que eu queria então eu falei o que que eu vou fazer eu tinha deixado tudo eu interrompi estudos eu interrompi sonhos que eu tinha e agora aí Deus lá na minha adolescência tinha me chamado e aí acorda você tomou uma decisão que você quis então agora é hora de começar eu levantei me coloquei à disposição de Deus e fui e aqui estou que legal só dá um terceiro eu estava falando lá nos bastidores que eu era pequena e eu vi a pastora Laelsa com os filhos e eu falava assim nossa que mulher linda elegante e os filhos eu achava que as filhas eram princesas e o filho era príncipe porque eram tão lindos tão bem arrumados assim como que você imaginaria que uma mulher né é passar lutaria tanto e assim você nem imagina olhando pra ele você nem imaginaria a dificuldade né como que não só ela fez mas como fez tão bem e ela já foi um testemunho então pra você não é eu pequenininha falava assim gente que família linda e eu olhava e falava gente que mulher linda que as crianças maravilhosas bem cuidadas elegantes e eu ficava assim e assim como que e com tanta força com tanta coragem né e só depois que eu cresci que eu fui conhecer a história que era uma história de tanta luta de tanta superação mas como foi tudo tão lindo né sim é legal legal te ouvir esse testemunho né porque falando com o homem aqui porque do homem já se espera esse vigor essa iniciativa já é esperado o homem né em qualquer sociedade do mundo hoje o homem ele ele sempre teve esse papel até mesmo dado por Deus de ser aquele que toma a primeira atitude que avança que leva a família pra frente etc e tal e aí quando você vê então as mulheres superando-se superando-se não é superando dificuldades causadas até por relacionamentos mal sucedidos com os homens né a gente fica feliz de ver como é que Deus responde junto a essas mulheres esse clamor delas a essa fé que a senhora disse né que a senhora ouviu dizer o que você vai fazer não é agora e a senhora tomou a posição de levantar e ir pro caminho que Deus te mostrou e já há 30 anos né conseguindo influenciar né conseguindo influenciar tá aqui um exemplo claro da Mônica como uma das pessoas que foi influenciada pelo seu testemunho de uma mulher dinâmica uma mulher guerreira então o dia internacional das mulheres faz uso realmente a elas porque elas são de fato né e eu fico triste quando as mulheres tentam é ir por um caminho que não é o caminho que é delas né porque ela tem cada um tem seu papel é importante você falar sempre dessa definição de papéis na sociedade a Deus criou o homem com papel e a mulher com outro papel quando a mulher faz o papel dela com garra e busca e luta etc e tal é muito bonito isso né mas é fica a gente fica triste ver quando ela não faz o dela e quer fazer outro outro extremo outro papel e nós temos histórias lindas também dos cultos da pastora de milagres de vidas que ela abençoou tem a história né eu ouvi falar de histórias do culto de intercessão dentro da casa dela que as pessoas chegavam e podia entrar qualquer pessoa e se a pessoa não tinha o que comer ela dava tudo que tinha me contaram é verdade é interessante isso aí eu morava na rua borba gato e as pessoas chegavam esses dias mesmo me ligou um que não me via 20 anos e ele agora é um pastor o outro me ligou tem duas semanas ele está no rio de janeiro em moto empresário e ele falando e ele falando como a vida dele ali naquela casa na rua borba gato foi restaurado mas o povo chegava seis horas da manhã como se fosse oito horas nove horas sabe acordei a senhora assim sabe e eu atendia dava o cafezinho e ali virou um ponto assim o povo levava receita do médico do médico sabe levava tudo o que que podia fazer e tinha meu pai também que cooperava que era uma benção que meu pai falava assim minha filha é uma santa ele estava convertendo vai lá que ela faz uma oração você sua vida muda aí muitas vezes morava meus vizinhos os que estavam perto eram chamados espiritualistas então sei lá eu falava assim não tem uma arrumaria na porta da senhora mas o que que eu podia fazer as pessoas iam sabe e era prazeroso e ali não era só esse tipo de pessoas eu muitas vezes eu muitas vezes recebi na minha porta eu cheguei na minha casa tinha carro do governo naquela época das placas brancas carro preto na minha porta e eu achava que o vizinho está recebendo alguém quando eu cheguei na minha casa tinha dois guarda roupas de um lado do outro estava guardando um homem lá na no fundo da minha sala olha tinha altas autoridades dentro da minha casa ali foram curados câncer desenganado médico no exterior então tudo isso aconteceu ali na rua agora e dá pra falar que não é trabalho né trabalho é aquilo que gera frutos e olha só os frutos que foram gerados através desse trabalho né Mônica e eu acho que uma da Deus nos deu muita coragem Deus deu a mulher a coragem e quando a mulher ela usa a coragem né que Deus deu nós fazemos a diferença né seja como pastora quando ministério é dado seja como empresário seja como né recepcionista não interessa a função e hoje em dia as mulheres estão em várias áreas né Mônica você até trouxe um vídeo que vai demonstrar muito isso né o que que você trouxe pra gente hoje para ser mostrado aí pois é hoje nós vamos conhecer a história de uma missionária que também mudou a história de um país e do mundo todo influenciou o mundo todo tô